Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui trazer mais uma informação, notícia importantíssima acerca da nova atualização no aplicativo do Cadastro Único. Gente, vários beneficiários estão relatando que o aplicativo do Cadastro Único está com uma nova informação após a atualização do sistema do CADÚNICO, certo? Então aqui vocês podem verificar que contém a informação. Atenção, você se cadastrou sozinha, se você mora com outra pessoa ou com outras pessoas, clique aqui. Gente, será que esse beneficiário vai precisar fazer o cancelamento? Será que ele vai perder o Bolsa Família? Eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo, prestem atenção, é bem rapidinho, tá bom? Então, assistam até o final para que vocês compreendam. Clicando aqui nessa opção, vai aparecer a seguinte informação. Os órgãos de fiscalização avisam que muitas pessoas que entraram no Cadastro Único de forma errada e fora da lei, muitas pessoas se cadastraram sozinhas, mas na verdade moram com suas famílias. Isso aconteceu porque acharam que o benefício do Bolsa Família era para cada pessoa, mas pela lei, o Bolsa Família sempre foi um benefício por família. Lembre que cada família que tem dois benefícios do Bolsa Família faz com que uma família pobre fique sem nenhum benefício. E aqui, gente, nessa etapa, é uma informação muito importante, olhem só. Se você se cadastrou errado, cancele o seu cadastro. Depois, sem pressa, você pode agendar um novo cadastramento a partir de julho de 2023 e então se incluir corretamente no cadastro de sua família. Com isso, você vai poder ter acesso a vários programas sociais. E a informação importante está aqui, tá, pessoal? Se você mora sozinho mesmo, está tudo certo, não precisa fazer nada nesse momento. Então, se você atualizou o seu aplicativo e contém essa informação, porém você realmente mora sozinho, não tem que fazer nada, tá, gente? Podem ficar despreocupados. O governo manda você desconsiderar a informação. Caso você mora sozinho mesmo, não precisa fazer nada. Agora, quem não corrigiu o cadastro de forma voluntária, será convocado e poderá ser responsabilizado. Ou seja, se você se cadastrou como unipessoal, mas na verdade você mora com outra pessoa ou com outros membros familiares, você precisa fazer o desligamento voluntário. Caso isso não seja efetuado, você pode ser convocado e poderá ser responsabilizado por esse processo, tá, gente? Então, essa informação aqui, ela é para as pessoas que se cadastraram como unipessoais, mas que na verdade moram com alguém, moram com alguma pessoa, com várias pessoas ali no cadastro. Então, precisa fazer o desligamento voluntário e depois está fazendo um novo cadastro em julho. Agora, se você mora sozinho, pode desconsiderar aqui a informação, tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam em nosso canal, compartilhem essa informação que é de extrema importância. Até a próxima e fiquem com Deus.